Me respeita, é a hora do funk, é a hora do freitinho da Mali também Olha só que lindo, brazando, brazando, brazando bem É um, dois, três, vem! Esse é o log de AB, que na balada é sensação O que? Abrei uma soma meu irmão, log de A sobre B Vai subindo minha pressão Ai, isso diminui essa expressão N no expoente, dá um tapa assim E o que? Hoje as gatas vão se divertir Nessa aula linda, não vou mais sair E com quem? Com sacra rebolando assim Sacra bandidão Log de A na base B, meu irmão Vem, vem, se liga nessa Dividindo essa expressão Log de A dividindo log de B Mh, dá, dá